Mãe Mãe Tanta coisa aconteceu Mãe Tanto tempo se passou E eu Não sou mais um Menino Eu cresci Mãe As lembranças Me acompanham Eu tentei Desistir e esquecer Mas pensei O que seria De mim Sem ti Sem teu cuidar Sem teu carinho Sem tua atenção Estou sozinho Mamãe Não posso viver Sem você Mãe Quero te encontrar E te abraçar Mãe Tenho tanta coisa Pra falar Não Quero mais de ti Me separar Mãe Mãe Eu te amo Mãe Mãe Um espelho Me revela Que O tempo O tempo da aquarela Já passou Eu não Eu não posso Voltar Atrás Mais Perdão Perdão Pois sinto Pois sinto falta Da tua voz De te ouvir De te ouvir Numa canção Do teu olhar Do teu sorrir Ensinou-me Ensinou-me A primeira Mãe 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 Eu te amo Eu te amo Mãe Sempre aguardou O meu regresso O meu regresso Não Quero mais de ti Me separar Mãe Eu te amo Eu te amo Sempre me amou Me educou Por mim orou Me ensinou Sempre me amou Me educou Me ensinou Me ensinou Por mim orou Mamã Te amo Ou Próximo 2 3 2 2 2 3 Próximo Obrigado.